Nem tudo que brilha é ouro E nem tudo que reluz é diamante DJ Nené Invadindo os alto-falantes Tô no corre louco A procura de um troco Câncer de sofrer E de passar sufoco Quem me vê assim não entende nada Acha que eu tô rico Tô bonito na quebrada Até aquelas que um dia desprezou Hoje quando eu passo Elas me chamam de amor Um dia vai, o outro vem Tô tranquilinho, vamos lá Não passa de inverno na família bem Mas não julgue a capa pelo livro Se você vacilar no mundo de hoje Tá fudido, vários amigos Eu vi partido nada Agindo na imusul, com a visão errada Mas não julgue a capa pelo livro Se você vacilar no mundo de hoje Tá fudido, vários amigos Eu vi partido nada Agindo na imusul, com a visão errada Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper pela Gizem Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper pela Gizem Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper Como dizem o Sabota Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper pela Gizem Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper Vem vários assinos se corromper pela Gizem Como dizem o Sabota Respeita pra quem tem Vem vários assinos se corromper E, 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 e Esse ditado vai além Respeito é pra quem tem Pra quem tem A produção de JNN